Então por último Temos ali o deslize Que é o carrinho, então quando é que as coisas não estão Funcionando bem E ocasiona que o adversário muitas vezes Tem uma chance de gol, eu preciso muitas vezes Atrasar esse adversário Então eu preciso que de alguma forma Temporizar ele, e a utilização do carrinho É meu último quesito, eu dou o carrinho Muitas vezes pra poder Tomar o drible mesmo e consequentemente Isso dá tempo pra minha defesa Poder estar se reequilibrando Que é tudo que eu preciso Uma defesa equilibrada, então muitas vezes Essa utilização do carrinho, ela tem que ser Na trajetória da linha da bola De modo a evitar a finalização ou retardamento Ok? E assim dando um auxílio Pro goleiro E aí pessoal, nós temos os tipos de defesa Temos as Defesas de marcação zona, individual E mista, marcação zona É quando que eu me preocupo Com o espaço, então eu estou me preocupando Com o espaço, e consequentemente A isso, eu Cada um é designado a proteger O seu espaço, o seu setor Pra que dessa forma A gente esteja bem Equilibrado Pra tentar evitar Que o adversário possa estar chegando Muito próximo da nossa meta Na marcação individual Eu me preocupo mais com o homem Ou seja, é uma marcação Um pouco mais simples Porém mais desgastante Então dessa forma O que vai acontecer? Eu geralmente Oriento meus atletas A poder muitas vezes Estar acompanhando aquele adversário De modo individual E muitas vezes Utilizar também o termo Espelhado Então eu espelho Muitas vezes Alguns jogadores E eles vão marcando E a marcação mista Nada mais é do que A junção Desses dois Tipos de marcação Então muitas vezes Eu posso estar marcando Zona em algum setor Individual em outro Eu posso estar marcando Muitas vezes Inicialmente Uma individual E perceber que não está sendo Trocar alguns momentos Para a zona Dentro do jogo Sem que seja Zona absoluta Então tem várias formas Que eu posso estar fazendo Na marcação individual Eu posso fazer individual Com troca Tudo bem Na marcação zona Ele já é mais Espacial mesmo Eu já preciso um pouco mais De entendimento Dessa Dessa forma de jogar Beleza? Então pessoal O que é importante Estarmos sempre Claro para nós É que eu preciso Identificar a categoria Que eu estou inserido Para mim poder saber Os conteúdos Que eu estou precisando Estar passando para eles Para mim poder ajudar Nessa formação Ok? Respeitar Né? É Cada categoria Para que eu possa estar Estar sabendo Os princípios Que eu preciso ser Trabalhados Então posteriormente Nas categorias Finais Né? Nós podemos estar Utilizando outros princípios Como auto-organização Permuta Giro defensivo Indução E dentre outros Então tem bastante coisa Que eu posso estar Acoplando dentro Do meu modelo de jogo E até essa tomada De decisão Pessoal Já parte do treinador Nós precisamos Ter esse reconhecimento Para a gente poder Prescrever o treinamento Da melhor maneira possível Procurando atender Aquele meu público Aquela minha equipe Procurando ajudar No desenvolvimento dele Nós treinadores Temos um papel Muito importante Nessa questão Ok? Por isso que é importante Eu conhecer O que? As características Do meu grupo Conhecer a cultura Na qual eu estou inserido Poder estar planejando Muito bem Esse meu desenvolvimento Para poder estar buscando Essa formação Do atleta Por completo Beleza? E lembrar Que o que? O importante pessoal É o desenvolvimento Do atleta Que ele possa perceber O jogo Que ele possa tomar Algumas decisões Que ele possa acertar Que ele possa errar Que eu possa trabalhar Vários elementos E não ficar Puro e exclusivamente Fechado em sistema No desenvolvimento Do atleta Na formação Pessoal Não vamos ficar Muito Focados Só em sistema Isso deixa Que posteriormente Lá na Na fase final Depois da especialização Ali quase na fase final A gente passa A dar um enfoque maior Mas vamos formar Jogadores com mais qualidade Beleza? Por isso que é importante A gente respeitar As faixas etárias De acordo com Com a complexidade Das atividades Então não deixar Uma atividade Muito complexa Porque o atleta Ele já tem Uma certa ansiedade E se eu deixar A atividade muito complexa E juntar com essa ansiedade A chance de fracasso Dele vai ser maior E muitas vezes Alguns vão se sentir Desmotivados E nós vamos ter Uma evasão Por isso que é importante A gente ajustar A situação Da complexidade Para cada faixa etária A quantidade De informações Que nós vamos Estar passando Também O modo Que nós vamos Falar com cada faixa etária Alguns complementos Que são importantes Em algumas faixas etárias Por isso que eu preciso Ter essa visão ampla Para que eu possa Ter o que? Construir Esse trabalho De forma A formar Não só atletas Como cidadãos Também Porque nem todos Muitas vezes vão se tornar Atletas de alto rendimento Porém É possível sim Nós conseguirmos Fazer com que O atleta Ele seja um bom cidadão E se divirta Jogando futsal Tudo bem? Então aqui pessoal Eu tenho minhas Considerações finais Que não há atalhos Na construção Nós treinadores Nós precisamos Sempre respeitar O desenvolvimento Do atleta Lembrando sempre Que a especificidade Das atividades Era de suma importância Precisamos sempre Lembrar Que as individualidades Biológicas São de suma importância Que cada ser humano É diferente Um do outro Por isso que nós Precisamos Muito pessoal Ter esse conhecimento Beleza? Então por isso que nós Precisamos estar sempre Estudando Refletindo Sobre aquilo Que está acontecendo E a gente precisa Saber sempre mais Do que simplesmente O jogo de futsal Por isso que eu cito aqui Quem só sabe futsal Nada sabe de futsal Então nós precisamos muito De ter esse entendimento Macro Daquilo que está acontecendo Por isso que o nosso Planejamento Que eu falei para vocês Anteriormente Ele tem que atender Do macro Ao micro E em várias vertentes Por isso que precisamos Estar sempre atentos Nisso pessoal E nossa evolução Ela precisa ser constante Nós precisamos Estar sempre buscando Nossa evolução De modo que Que possamos Usufruir o máximo Possível Desse processo Estimulando E trazendo benefícios Para nossos atletas Para que eles possam Estar se desenvolvendo Por completo Seja as capacidades físicas Seja as capacidades mentais Táticas e psicológicas Por isso que é importante Esse nosso trabalho Agradeço A atenção de vocês Espero que esse material Possa estar contribuindo Com vocês Para que vocês possam Estar melhorando Evoluindo O trabalho de vocês Seja em treinamento Seja pessoalmente Mas o meu intuito Aqui é ajudar Beleza? Como eu falei Eu sou o Luiz Henrique de Paula Aqui estão minhas redes sociais Eu sou o criador E realizador Do projeto Desvendando Futsal Trabalho atualmente Na Associação Atlética Botucatuense Equipe que disputa A Liga Paulista De Futsal Estou deixando aqui Minha contribuição Com vocês Qualquer coisa Estou à disposição Para qualquer dúvida E alguma outra coisa Que eu possa estar auxiliando Um grande abraço Que Deus abençoe todos vocês Muito obrigado Pela sua atenção Obrigado 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 Obrigado